Fala galera aqui, quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale e pra começar como sempre né, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje é o de número 51, acessado ao usar o passo da galinha para atravessar a rua na frente do stand de banana do Embananado então para estar pegando esse Fortbyte você precisa ter liberado a dança da categoria 31 do passe de batalha que no caso é a dança passo da galinha, ok? e quando você estiver liberado você equipa ela e vai até lá em Torres Neumanns exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês no vídeo tem uma faixa de segurança e o Fortbyte também no meio da rua é só você dançar que você libera o Fortbyte e pega de boinhas, ok? e manos, outra novidade que eu separei nesse vídeo é sobre uma nova arma que será lançada muito em breve provavelmente na última atualização, que foi na quinta-feira, os Likers encontraram dentro dos arquivos do jogo uma arma chamada lançador de granada de proximidade olhem só o design da arma né, todo diferentão e tudo mais e também já foi encontrado os detalhes sobre essa arma olhem só, ela tem da raridade épica e da raridade lendária ou seja, da cor roxa e da cor dourada o dano da raridade épica é de 67 o tempo de recarga é de 2.99725 segundos, praticamente 3 segundos né e o tamanho do paint é de 2 munições, ou seja, não é 6 né como tem por exemplo o lança-granadas que está atualmente no jogo e da raridade lendária o dano é de 70 o tempo de recarga 2.8395 segundos e o tamanho do paint também é de 2 munições tá então rapaziada, ainda não se sabe quando que essa arma será lançada mas já que tudo sobre ela já foi encontrado nos arquivos é bem possível que ela já será lançada na próxima semana e já que o nome dela é lança-granadas de proximidade será que o lança-granadas normal será colocado no cofre? tá aí uma dúvida bem interessante né já que o lança-granadas está no jogo desde o início do Battle Royale tá ligado se ele for colocado no cofre vai ser uma novidade e tanto mas como o próprio nome diz, lança-granadas de proximidade ele não será como se fosse lança-granadas normal pelo que dá pra entender, ele vai explodir né a munição vai explodir no caso quando algum inimigo estiver por perto tá ligado então eu acho que quando você lançar né, uma granada ela talvez exploda no impacto já se tiver um inimigo por perto, quem sabe é claro que a gente não sabe como que ela vai funcionar de fato né são apenas especulações a respeito do nome dela de qualquer forma, fiquem ligados na aba de notícias do jogo porque tem grande possibilidade dela ser anunciada muito em breve e rapaziada, outra novidade que eu separei nesse vídeo é sobre o novo pacote que pode ser lançado muito em breve um pouco antes da atualização 9.2 eu comentei aqui no canal que seria bem possível que nesse update iria ser vazado um novo pacote já que nas últimas duas temporadas sempre na segunda atualização importante da temporada era vazado um pacote tá ligado lá na temporada 7, na atualização 7.2 os leakers vazaram pacote das lendas congeladas na temporada 8, na atualização 8.2 os leakers vazaram pacote das lendas vulcânicas então tudo indicava que nessa atualização iria ser vazado um novo pacote né com o tema dessa temporada 9 mas o que parece, esse pacote não foi vazado pelos leakers tá a imagem das skins não foi vazada porém manos, o leaker Firemonkey encontrou nos arquivos todos os nomes das skins que estão mais encriptadas dentro dos arquivos né eu sempre falo aqui no canal que nem sempre todas as skins são vazadas pelos leakers muitas delas são sim de fato vazadas mas muitas, somente o nome delas são encontradas a imagem não é vazada tá ligado e por conta disso o leaker Firemonkey encontrou várias skins com um nome né, que não tinha sido vazado e olhem só, tem três skins que tem nomes muito parecidos as skins Shadow Skully, Shadow Bird e também a skin Perfect Shadow como deu pra perceber todas as skins tem esse Shadow no nome que significa sombra né tipo skins com temas sombrios e tudo mais e olhem só que interessante Skully em inglês no caso é a skin da caveirinha tá ligado e a Shadow Bird no caso seria a versão sombria da skin da Sunbird que são essas duas skins aí e há um tempo atrás eu comentei no vídeo de concepts duas concepts dessas duas skins nas versões sombrias e agora pelo que parece elas foram encontradas nos arquivos na versão sombria também então quem sabe um pacote será lançado muito em breve com essas duas skins fazendo parte dele e com mais outra skin né com esse tema sombrio também é claro que nada está confirmado mas eu acho muito estranho três skins terem nomes muito parecidos eu acredito mesmo que elas podem fazer parte de um futuro pacote e quem sabe ter uma aparência parecida com esses concepts que eu falei em um vídeo há um tempinho atrás e eu achei essas skins sensacionais se chegasse um novo pacote com as skins sombrias exatamente assim ia ser muito top com certeza eu curto bastante esse gelo sombrio das skins tá ligado? de qualquer forma deixe embaixo nos comentários se você gostou também dessas skins que elas podem ser lançadas no futuro quem sabe ainda nessa temporada 9 e manos vocês estão ligados que toda atualização chegam vários bugs no jogo né e nessa última atualização não foi diferente teve uma mudança não proposital feita na iluminação do jogo olhem só esse post feito lá no Reddit o cara fez uma comparação da iluminação antes e depois da versão 9.2 e ele fez exatamente no mesmo local do mapa e como dá pra ver teve uma mudança pra pior tá ligado? agora ficou bem mais escuro bem menos nítido do que era antes mas é claro isso não foi uma mudança proposital e isso se trata de um bug tá? porque o próprio membro da P.A.R.S. comentou né que esse bug será corrigido na versão 9.3 então caso você não gostou disso fique sabendo que esse bug será corrigido muito em breve beleza? e agora trocando um pouco de assunto eu quero falar de uma notícia que eu achei bem interessante a respeito do Fortnite olhem só o que diz aqui o Fortnite nunca afetou a indústria afirma Take-Two game mais popular da atualidade o Fortnite conseguiu com seu modo Battle Royale alavancar a carreira de vários criadores de conteúdo e inspirou o desenvolvimento de vários jogos no entanto a Take-Two Interactive casa da empresa como Gearbox e a Rockstar Games afirma que o título nunca teve um impacto real sobre a indústria dos games o CEO da empresa que é o Strauss Zelnik acho que é assim que se fala falou o seguinte eu penso que a maior desconexão do tópico é o tipo de desconexão de Fortnite também me perguntam ocasionalmente o efeito Fortnite está afetando a indústria dos games e a resposta é que Fortnite nunca afetou a indústria Fortnite não nos afetou em nada tivemos grandes sucessos enquanto Fortnite estava no mercado porque ele é diferente de nossos títulos e nossos títulos são diferentes dele eu penso que algumas companhias apontam Fortnite como uma espécie de desculpa para seus títulos não irem tão bem mas nossa visão é que quando os títulos são ótimos eles vão bem e quando eles não são tão bons eles não vão bem lance algo realmente bom em entretenimento e as pessoas vão aparecer para isso afirmou o executivo então o que esse cara quer dizer basicamente com isso é que muitas empresas dão desculpas que os jogos dela não vão tão bem por conta do sucesso do Fortnite não tem como negar que o Fortnite está fazendo um sucesso absurdo já faz um bom tempo mas eu concordo muito com o que ele falou aqui porque existem vários tipos de jogos e vários públicos diferentes tipo tem muita gente que não gosta do estilo Battle Royale então tem gente que só gosta de jogar FIFA joga um GTA enfim um jogo bem diferente tá ligado então se uma empresa lança um jogo tipo FIFA vou dizer assim que é muito bom esse público vai jogar esse jogo o Fortnite não tem nada a ver com isso mas também tem um exemplo muito bom disso no modo Battle Royale que é o próprio Apex Legends eu falei sobre isso recentemente que o Apex Legends foi lançado no início desse ano um modo Battle Royale também que é muito parecido com o Fortnite só que o jogo estourou muito no início do ano estava parelho demais com o Fortnite em janeiro, fevereiro nesses meses aí tá ligado só que a empresa do Apex não se empenhou tanto quanto a Epic Games se empenha no Fortnite que tem atualizações semanais a galera fica ligada né para saber as novidades que tem no jogo toda hora já o Apex mano tipo tinha tudo para estar no topo até hoje tá ligado infelizmente ele lançou né ficou um sucesso tremendo e depois foi caindo drasticamente o público por conta da falta de atualizações a empresa meio que largou de mão tá ligado então não tem que ter desculpa que os jogos não fazem sucesso por culpa do Fortnite com certeza é só falta né de trabalho vou dizer assim dessas empresas aí de qualquer forma eu achei legal né compartilhar essa notícia aqui com vocês e por fim gurizada o último assunto que eu separei no vídeo de hoje são os desafios da semana 6 eles já foram encontrados nos arquivos mas serão somente lançados na próxima quinta-feira no dia 3 de junho tá mas é claro nem sempre todos eles podem estar corretos é possível que até lá alguns deles sejam alterados mas a princípio são esses desafios aqui o primeiro desafio possui 5 estágios que é aquele desafio padrão de pousar em certo local no mapa diferente né o primeiro estágio é para você pousar na cidade da sorte o segundo estágio pousar no lago do saque terceiro estágio pousar em minas matreiras quarto estágio pousar lá nos galpões gelados e o quinto e último estágio para você pousar em colinas assombradas o segundo desafio é para você causar dano com SMGs a oponentes 500 de dano no total né usando aí as submetralhadoras e o terceiro desafio também possui estágios possui 3 estágios e eles tem a ver com os hotspots que no caso são aqueles locais no mapa que possuem o nome amarelo tá ligado em cada partida esse local acaba mudando que tem lá os drones mais luz e tudo mais ou seja é só você vasculhar baús nesse local no primeiro estágio 3 baús no total o segundo estágio para você vasculhar 3 caixas de munição nesses locais e o terceiro estágio para você eliminar um oponente nesses hotspots ok e agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui partes de batalha pago o primeiro deles é para você causar dano a um veículo que está sendo dirigido por um oponente 200 de dano no total outro desafio para você usar o inversor de tempestade em diferentes partidas em 3 partidas diferentes é só você usar o novo item que foi lançado aí nessa última semana o penúltimo desafio vazado é para você usar diferentes veículos na mesma partida 2 veículos diferentes no total temos apenas 3 veículos então é só você usar guardia jato drift board ou até mesmo uma bola de hamster para estar completando muito fácil também e o último desafio vazado da semana 6 é para você eliminar oponentes no bairro ou lá no campo só tais 3 oponentes no total nesses dois locais aí ok então esses foram os desafios vazados da semana 6 mas como eu disse é possível que até quinta-feira que vem alguns deles sejam alterados ok mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje se você acha que o lança-grenadas pode ser removido do jogo já que um outro lança-grenadas pode ser lançado em breve se você gostaria de ver isso ou não e é claro se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos que adoram skins com temas sombrios para eles querem saber que é possível que em breve um novo pacote será lançado no jogo com esse tema aí então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui